Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao super programa que vai no canal todos os dias, às 6 horas da tarde. Se você não quer perder o projeto do pai de família rachador, se inscreve aqui agora no canal, desce o dedo no like. Já vou falar logo no começo do vídeo. Corre lá, vai acabar. Igual do Celta, depois vocês vão ficar mandando mensagem. Ah, poxa, eu ia ter comprado... Pois é, corre lá, aproveita porque, ó, isso aqui, meu amigo, é preza. Vai andar bem pra caramba. Você vai pagar de rachador. Dá pra pagar de rico. Como fala, tá vendo? Só que eu tava me sentindo rico quando chegava no lugar. E ainda faz uma preza pra tua mulher, porque, mano, dá pra levar ela, sogra, filho, criança. O que você tiver, dá pra levar cachorro, papagaio. Então, se inscreve, desce o dedo no like. Não perde essa saga. Hoje, terça-feira, certo? Vocês estão vendo... O vídeo provavelmente deve acabar na quinta. Talvez fique um vídeo pra próxima semana por causa do... Eu quero levar ela na arrancada. Tô aqui com o Ners. Tudo bom, Ners? Como é que você tá? Prazer, Felipe. Seguinte... Ners, pra esse vídeo, a gente vai mexer na parte estética do carro. Certo. Como eu vou precisar desse carro no final de semana rodando, o carro já tá com engate aqui, eu vou... Sábado eu vou correr de moto, eu vou levar as motos na carretinha aqui. O que a gente vai fazer? Em vez de a gente já mexer no downpipe, tirar a turbina e tal, que é mais demoradinho lá no FBO, vamos tirar o para-choque, vamos tirar a... Trocar essas paradas aqui, fazer a atualização dela e colocar as molas. Beleza? Pode ser. Porque as molas nesse carro também não é tão simples de tocar, não é igual o Celta, né? Dois minutos. É, entendeu? Então, assim, e o Celta, na época, quando a gente tava fazendo o Celta, a Sector mandou todo o kit de suspensão completo. Então, assim, é mais fácil, né? Que desmontar, acertar tudo. A gente vai ver se tem alguma coisinha pra fazer, porque, de repente, nessa de desmontar, parece um amortecedor que precisa comprar. Ela não tem barulho nenhum. Alguma buchinha, alguma coisinha. Mas, às vezes, tem um batentezinho, alguma coisa. A gente vai fazer isso agora, beleza? Então, bora, vamos nessa que tem bastante trabalho. Olha, o segredo fica mais fácil mesmo disso aí? Opa! Ah, que legal! Você viu? Pô, você já viu o segredo da roda? Não. Ah, meu... Até era isso, vocês estavam brincando. Muito ruim, cara. Muito ruim. Galera, só pra vocês verem que não estamos economizando. Aqui, ó. O freio é novo, tá? Disco novo, ó. Não tem degrau. E a pastilha é nova, tá? Então, só pra vocês... Esse carro tá com quem? Com o boi? O boi deu uma chamadinha aqui. É, né? É, deu uma chamadinha no freio aqui, pô. Tá se divertindo? Desaqueci, pô? Não, né? Olha o cara dele. Dá pra confiar, velho. Tranquilo, cara. Não. Eu sou um cara mais prudente. É, eu não tenho dúvida. Eu não tenho... Mas tudo bem, eu ia comparar com a Autosubra, né? Não, só lembrar de prender essas coisas, tá? Sem show. Então não é barato. Pois é. E o Simples pode cobrar mais caro. É. O bandido pode roubar. Igual rouba os de Mercedes, né? Isso. Aí todo mundo fica feliz. Mas se tiver o antifurto igual do Celta? Puta, é verdade. Mano, eu vou falar. Se eu ficasse com a Mercedes parada na rua, eu colocasse... Juro, eu ia desenvolver um esquema pra na hora que o cara colocasse o máximo pra puxar o choque, mano. Daquele... Tipo assim, não ia morrer. Aí ia cair meio durinho ali, assim, um tempo e tal. Tipo o Taser, né? É. É. Balançado. Trepidadinho. E aí eu ia pôr aquelas câmeras chinesas filmando. Tem todo. Claro. Só pra poder repostar depois o cara caindo. Com certeza. Com certeza. Sebrou a outra. Quebrei mais uma. Tipo uma, duas, três... Isso é o que que tá saindo? Não, é o que eu tô quebrando. Mano, eu já tô feliz que a grade veio certa. Veio. Já é a grade avó. Isso daí, assim, ó. Eu passei semanas. Eu comprei primeiro. As daqui eu já tinha comprado. Porque eu vi que mudava o desenho. Agora da frente não muda. Mas ela mudava o acabamento. E aí eu ficava comparando as grades. Só que eu não tirei o para-choque pra ver. Dava um medo da pôr de ter comprado errado. Aê, pô. Quebrou todas. Quebrou todas as travas. Quebrou aí. Putz, e agora? Quebrou. Droga. Vai ficar sem esse salão de beleza agora. Pra apagar a grade. Ó, aproveita que você tá no embalo das travas, ó. Já arranca os milhas, já. Aqui. Aê. Aê. Nem precisa tirar o negrina. Nossa. Eu li o manual também. aqui, os mesmos telecursos que você, tá? Voltário. Aí agora, é aquela hora da gente ver se o bagulho chinês... Pá! Qual que é a que é encaixar? Caixa aqui primeiro. Essa aqui, né? Essa aqui, não é essa aqui. Não é, velho? Aqui saiu. Aqui encaixou. Ô, louco! Mano, nem parece auto super, velho. Bagulho encaixando de primeira. Tem nenhum tipo de adaptação. Ah, não. Foi? Ah, não é possível, velho. Sério? Não é possível, mano. Ó, aqui dá pra ver uma diferença da grade. Vamos colocar aqui, ó. É. É bem mais bonito. É bem mais bonito. Bom, ia ser muito louco se eu não soubesse alguém que fizesse esses negócios aqui. Porque, mano, eu faria tipo um ASQ5. Legal. Essa é legal. É, tem as impressoras 3D, mas não fica assim lisinha, tá ligado? Não fica bonitinho assim, não. Bom, essa aqui a gente dá mais carinho. Vamos lá pra bancada de novo. Vai lá. Aqui, ó. Eu acho que eu vou tirar esse RSQ5 daí, viu? O que vocês acham? Não, porque vai ficar um quadrado preto. Ah, vai ficar? Ele tem o bagulho atrás? Ele não é só... Não, pô. Não, acho que sai. Não, né? Não vai ficar o quadrado preto. Ah, sai, sai. Acho que eu vou tirar, né? Vou tirar. Tira. Ô, Lucas, eu vou tirar o RSQ5, tá? Tá. Pronto, fica mais lindo. É. Vou e acho que eu vou tirar o suporte. Não sei se eu tiro o suporte de placa ou se eu deixo. Faltou esse só. Travar. A galera tira, né? O suporte de placa. Pronto. Fica mais bonito. Tá mais bonito ainda. É. A galera tira o suporte de placa. É, o suporte também tem que tirar. Tá muito mais bonito. Só pegar uma tenda aqui. Pronto. Toma, pra você guardar de recordação. Ah, ficou bem mais bonito. Galera, é o seguinte, ó. Se vocês quiserem aproveitar pra ver um carro, que eu vou dar um spoiler pra vocês. Assiste todo esse projeto, porque vai ter uma mudança estética também. Tô dando spoiler. Assiste o projeto do Subaru aqui do Lucas. Que o Lucas, ele preparou um negócio muito especial. Então, você que não viu ainda, assiste aqui, ó. Assiste todos os episódios, porque vai ter um negócio muito legal no Subaru também. E aí, prepara, então. Faixa aí, pai. Faixa o seguinte. Depende nas trabinhas do Simples. Nossa Senhora, nossa. Isso. Tá cobrado, né? É, ali também tá, mas só pra dar aquele cabalado. É que daí o Nerso já vai. Caralho, foi isso que a gente, mano, vai mudar o carro, mano. Você é louco. Vai ficar, tipo, é igual o áudio do Mítico. O áudio do Mítico era o mesmo esquema, só que o dele era 19 já. Mas tinha uma carinha meio de cansadinho. Porque no TT, o que eles fizeram? Eles deixaram o TT, que é o tração dianteira, com aquela carinha de comportado. E daí no TTS, e depois no TTRS, eles fizeram bonitão. Aí a gente jogou à frente, tipo, do TTRS. O bagulho ficou, mano, que insano. Muda muito. É outro, é outro para-choque, né? Caralho! Porra! É outro para-choque. Aí, ó. Animal. Nossa, que diferença. Faz um carro impressionante, cara. Agora, a minha dúvida era esses protetores que tem aqui. Mas, por isso, eu vou deixar. Porque ele vem meio soldado, mas ele abriria aqui, né? É, mas tem que ver o que. Ele ia abrir pro área onde, lá do carro. Esse carro, assim, é só transferir pro Felizardo, irmão. Opa, vai acabar essa porra, mano. Ó, deixa eu falar, vamos botar um carro, né? Vai dar tapinha, uma suspensão hoje também? É, lógico. Mas e o intake, né? Bom, quer almoçar? A gente põe pro para-choque, vai dar um trampinho, né? Passar toda a fiação. A gente vai fazer o intake, não é? É, tem o intake. Vamos fazer o intake lá, desmontável, é melhor. É, porque esse não vai levar a parte de cima. Beleza, bora. Alô? Alô, como é que tá? Opa, Ivan que tá falando? Oi, Ivan. É o Felipe aqui da AutoSuper, tudo bom? Lucas, aqui do Itaú. Ivan, você vai pagar o boleto que você deixou de pagar ou não, cara? Oi, Ivan. E aí, Ivan, beleza, mano? Beleza. Faz ideia do porquê que a gente tá te ligando? Algumas. Algumas? Então conta pra gente o que você acha que pode ser. Ué, eu comprei o... Arrindo de ouvido, dá um carro aí, retomaram que você já vira. Pois é, velho. Pois é, neste exato momento, você é o novo proprietário de um Celtinha muito bonito, irmão. É, velho. Você é de BH? Mano, é um bitelo, velho. Não, vai, a gente vai fazer cabelo, velho. Tá do meu ladinho de óleo? Um pouquinho. E aí? E aí, atenção. É assim, né? Uhum. É assim. Vai cabecinho assim? Não, não, acho que vai. Tá, claro. O PC aqui, ó. Mano, é um bitelo de turbina, velho. É muito louco. Agora o seu trampo que o outro tá falando. Tem essa saída aqui, ó. O que é isso aí? O seu PCV? É. O seu PCV, quando joga a pressão positiva pra dentro do cárter, o cárter expulsa aqui pela tampa de válvula e joga direto na pressurização, que teoricamente deveria ser queimado aqui e para no catalisador. Mas é isso. Mas agora, cara... Vai dar tudo certo. Tudo certo. Vai, opa! Tudo junto. Show! Caramba, então... E... Que... Existiu? Tá atacando nos caras, nos caras, nos caras. ai caro o muro que agora fica ai fica o que você fez isso do nada ai caro o que que você fez É! 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 E aí Nelson, o que você está fazendo? Tentando soltar a torre dianteira para fazer a substituição da mola para colocar as aibec. Aibec? Sei lá. Então esse parafuso está aqui, né? Onde a torre é a parte superior. Cadê os outros dois? São quatro. Pode desmontar toda a churrasqueira, tudo aqui em cima para você ter acesso aos outros dois parafusos que estão aqui atrás. Olha aí o tanto que vai baixar. Legal, hein velho? Mano, esse carro não é leve, olha o tamanho disso aqui. Essa é a dianteira, a traseira já é um pouco mais. Olha o tamanho dessa mola, cara. Mano, tem que ver a pressão que tem essa mola. Nossa, você soltou ali no negócio. Essa é aquela que mata. Essa é aquela que quando solta mata. É, tem certeza. Fica bonito, velho. Vai dar uma bela rasteira, né? Gostei. Gostei mesmo. Dá uns quatro, cinco centímetros. Quanto dá de diferença aí? Mais ou menos. Mais de cinco, eu não sei se tinha. Cinco? Não. Vai baixar um tanto assim, olha. É, deve ser no máximo cinco. Olha, eu fiquei impressionado pelo tamanho da grossura do fio aqui, cara. Esse carro é pesado, velho. Não é forte, mas vai ficar pesado esse carro aí. Também. Bem pesado. Carrão, né, velho? Não é. Carro grande, não tem mistério. Isso não é mistério, é só pesado. O boi pode responder isso. Tá bom. O boi tá triste, tá chateado. Vai perder o carro, velho. Passa a mola aí em back. Tá. Encaixa ela no lugar. Certo? Beleza. O corte da mola ficou aqui, certo? Certo. Onde tá o corte da mola? Atrás. Ou seja, ele vai ficar montado ao contrário. Sendo que ele tinha que tá assim, olha. E agora? Agora eu vou dar um giro aqui embaixo e acertar. Porque embaixo, como ele é todo plano, não dá tanta diferença. Ah, entendi. Aqui, olha. Ah, você se ligou a estrategia. Já entrou no modo dos operantes do super. O cara falou, meu, botou o maior problema pra ele. Dois segundos. Cara, mas eu tenho uma solução. O cara fez assim, olha. Tá resolvido. Não, eu tô mostrando a teoria. A teoria séria. Você tá marketizando o trabalho. Marketizando muito forte, velho. Lógico. Tem que valorizar o serviço. Caraca, foi muito, cara. Realmente foi complexa a solução desse problema, cara. É. Cara, nossa equipe aqui é... Obrigado, obrigado. Tá preparada para a solução de qualquer tipo de problema, cara. Muito bom. Tá bom. Tá bom. Bom, galera. A gente já vai mostrar pra vocês o trampo da suspensão, mas o Lucas queria mostrar um negócio muito legal. Não, é que a gente tava namorando aqui embaixo do carro. Isso aqui é legal, velho. Isso aqui é legal demais, tá ligado? Eu acho que o grande valor desse carro, óbvio, o carro inteiro é o grande valor, mas para o pai arraxador, que é o tema que o Felipe colocou aqui pro carro, o grande valor do carro está aqui embaixo. Olha isso aqui. Isso aqui é o cardan, certo? Então vem motor, câmbio... Caixa de transferência. Caixa de transferência e o cardan. Olha isso aqui, ó. Ué, por que que travou agora? O freio de mão tá puxado. Ah, eles não fizeram isso na hora que a gente... Vocês puxaram o freio de mão? É sério? Agora? Eu vou ouvir o barulhinho também. Não, eu vou dar parabéns, cara. Já voltamos. Take 2, nada aconteceu. Agora a gente vai. Cardan. Ó. Olha isso aqui, ó. Vocês não viram a roda traseira? Olha lá a roda traseira, ó. As duas rodas traseiras. E as dianteiras também, ó. A frente também. A frente também. Ok. Ou seja, isso daqui é um verdadeiro 4x4. Sim. Tá? Isso aqui é um 4x4 ligado por... Aqui, ó. Engrenagens. Quer ver? Faz aí. Segura aí. Ó. Aí, ó. Agora tá girando lá tudo, ó. Tá vendo? Sim. Isso é legal, velho. Olha as preocupações que tem aqui, ó. Ai, doeu. Não, não doeu. Olha o nível de acabamento embaixo do carro, ó. Tipo, aqui é um braço de suspensão. Tem um acabamento plástico, acabamento aqui com defletor que vai na mola. Olha a mola aqui atrás, cara. É. Pra que que é isso aqui, velho? Não, é tipo... É surreal o nível de acabamento embaixo do carro que torna esse carro muito silencioso. Até uma coisa que o Boi falava. Falava, mano, esse carro não faz um barulho, velho. Pois é. Um barulho. Escapamento full inox original. Ou seja, demorará muito tempo pra ter qualquer tipo de problema. A gente vai tirar somente o downpipe aqui. O catalisador desse carro, deixa eu ver. Tá lá em cima. Ele tá em cima do lado da turbina. Vai fazer só. Ai, ai, ai. Agora que eu faço pra você, velho? A gente vai fazer o downpipe, então vai vir até aqui, né? Beleza. Tudo isso aqui será mantido, certo? Isso será mantido. Pô, tá legal isso aqui. É assim, ó. É o carro pra você fazer uma viagem de 500km, sua mulher não te encheu o saco. Carro normal. Carro original, de boa. Só que... O que acontece se uma Porsche Macan der farol pra você? Você vai dar pau na Porsche Macan. Você vai fazer, senão. Você vai respeitar... Se não for uma GTS. Se for uma GTS, eu acho que... É, se for uma GTS, beleza. Uma GTS aí. Mas, cara, é difícil você ver uma GTS na boa, velho. Porque custa o valor de uma KM. O cara que tem dinheiro pra uma GTS vai pra uma KM. Exato. Beleza, você vai fazer o quê? Você vai dar setinha, você vai pra faixa do meio. Assim o cara começar a te passar, você sem querer começa a acelerar um pouquinho. Aí vocês vão com aparelhos, aí você vai acelerar mais um pouquinho, aí você vai botar a setinha pra esquerda, vai entrar e vai continuar. E depois liga o pisca. Depois liga o pisca. Tchauzinho. Daí sua mulher vai falar, o que que foi? Foi meu amigo. Tudo mais. Já era, é isso. Bom, vamos mostrar a suspensão aqui. Pode ir. Peraí que eu vou baixar. Deixa eu vir pra cá. O Felipe tava zoando disso aqui, ó. Tipo, tem uns negócios nesse carro que a gente faz ideia o que seja. Tem essa caixinha aqui que é uma derivação da pressurização. Tudo isso. Eu não faço o menor ideia o que seja, mas eu tenho um chute. Que também é pra tirar som, tirar barulho. Né? Galera, o seguinte, essa suspensão aqui, ela, eu não sei se é essa a palavra exatamente que usa, mas ela é uma suspensão derivada daquelas primeiras que a gente via, Multilink, que ele chamava. Que ela tem braços superiores, né? Tá vendo? Também. Ela é cheia dos track track aqui pra ser ultra mega hiper confortável. Lembra Passat. Lembra Passat, exatamente. Então assim, a gente já trocou a mola. Na verdade, o Nelson já trocou a mola. Já tá com as aí, com as aí beck na frente. Foi você dois? Mano, eu não posso. Eu caí de skate. Eu tô com o pulso machucado. Eu tô meio mola. Tô zoando a STI aqui que ele ia andar de skate com um tombaço. Eu tô com... Mano, eu juro, tá ruim de andar de moto. E eu vou correr de moto amanhã. Bom, enfim. É... Tudo que o Nelson desmontou aqui, ele já conferiu. Cara, é zero. Não só trocou nada. Não precisa de um batente, de uma buchinha, de um terminal. Nada. Está tudo perfeito, tá? Legal. Então... É... As molas dianteiras já foram colocadas. Agora vai colocar as molas traseiras. As traseiras parece que é um pouco mais fácil. Né? Aqui dá bastante trabalho, porque... O Nelson falou, velho. Eu já teria montado uns 20 celtas, velho. Só com o que ele gastou de tempo fazendo a frente. O que que o Nelson... A única coisa que o Nelson trocou aqui, que estava ruim. Esse parafuso, que prende esses dois braços aqui, né? Vem esses... Como se fosse um pivô aqui, né? Ele tava espanado. Tá? Então o Nelson pegou, mediu o parafuso, comprou um, cortou, porque era um pouquinho maior, E colocou um parafuso novo sem estar espanado. Porque... O que acontece? Isso aqui espanado, solta... E, meu... A suspensão vai soltar aqui, velho. Eu acho que vai ter um sério problema. Mas, enfim... Nelson é zica. Já tá resolvido. Então... Bora pra traseira? Ontem o Claudião não tava aqui, o Nelson tava sozinho na balada. O Claudião foi fazer exame de próstata. Isso. E agora ele já voltou, eles vão trabalhar na suspensão traseira juntinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera? E aí, galera? Beleza? Bom, um outro dia, começando. Segunda-feira hoje, vocês vão ver o vídeo na terça, pra vocês verem que é correria. Eles já finalizaram a parte traseira da suspensão. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai montar as rodas, vamos colocar no chão pra ver o carro como ficou. E vamos só encaixar o para-choque. A gente não vai prender o para-choque. Ou a gente inclui isso nesse vídeo, é que eu não queria incluir nesse vídeo. Não dá, porque vai demorar. Vai demorar. Não, não, não. O radiador de óleo. Não, é só no display, só. É só as mangueiras. Mas vai passar as mangueiras, conexões, vai tendo. Aí a gente faz o próximo vídeo. Mas a gente vai daí só encaixar o para-choque, não vai prender ele. Porque a gente já vai, no próximo vídeo, é turbina. Sim. E o radiador de óleo. Beleza. E escapar bem. Esse projeto, como é um projeto... Cara, vocês perceberam o tempo que a gente está levando pra fazer, pra literalmente colocar molas esportivas no carro. Esse carro, por ele ser um modelo mais pan, tal, ele é mais difícil de fazer esses procedimentos. Por isso que eu e o Felipe, a gente não quer se meter a fazer pra não estragar o carro. Por isso que a gente está deixando os profissionais fazer. Mas não se preocupem que muito em breve chegará um projeto que conseguir negociar com esse cara. Pra quem acompanhou a live ali da ida do Celtinha, já sabe o carro que é. A gente vai voltar a colocar a mão e a gente vai turbinar um carro. Então, aguardo. Então, bora. Cara, eu queria só saber. Já deve ter acabado isso aqui já também, né? Ou deve estar acabando, né? O quê? É quando sai esse vídeo. Ah, é? Bom, hoje saiu o vídeo lá, os caras do seu número. Porque, geralmente, é isso aí. É dois dias, hein? A hora da verdade. Tá parecendo uma criancinha. O quê? Durando alguma coisa. Não, isso aqui é a galera 3DT, ó. Esses caras foram os responsáveis pelo eliminador de placa aqui, que veio para-choque agora da Q5. Link na descrição aqui. Valeu pela força, galera. A gente vai mostrar pra vocês como é que funciona. Tá, gente? Vamos ver. Vamos ver a mudança. Que nem o Fui falou, provisório, tá? A gente não vai ligar nenhum sensor nem nada, porque a gente vai ter que tirar daqui a pouquinho. Ó, galera, é isso aqui, ó. O eliminador de placa, tá? Ele já vem. É uma peça feita em 3D. Ela já vem aqui, ó. É que ela tá solta, né? A gente não prendeu ainda. Só quando prender a placa, a gente prende definitivamente. E daí fica o suporte bonitinho, porque a galera prendia... Vem o negócio da placa aqui, só que é enorme aqui. A base. Aí a galera tava prendendo, tipo, com enfarca gato. A gente não ia fazer porqueira. Aí pegamos essa peça com eles e vamos prender bonitinho aqui. Mas, meu, sim, já dá pra ver nitidamente o quanto mudou a frente do carro. Sem dúvida. Você saiu de um carro, tipo... O que eu vou falar? Ela é... Essa versão, acho que a grade não muda até 2015, 16, acho que 18, sei lá. Acho que 18 é a mesma grade. Agora virou, tipo, um carro 22. Sem dúvida. Vamos fechar o capô agora? Bom, a gente já conseguiu ver que a gente vai ter que pintar essa alma aqui de alunino, porque ela tá destacando demais ali dentro. Ah, é verdade, né? É verdade, tem que ter um spray ali. Vamos fazer um sprayzinho ali. E aí, pode fechar? Nossa, como é leve isso aqui? É de carbono. É o mínimo isso aqui. É. Caramba. E aí, é hora da verdade? Pode? Agora já pode baixar também. Já pode baixar também. É, agora tem que só rolar pra frente e pra trás. Eu tenho que dar aquela... Já tá altinha ainda. Podemos fazer isso? Tá tudo certo? Pode? Não, você não baixou todo o elevador, irmão. Baixei. Bom, vocês acabaram de conhecer o Felipe agora. Você não baixou todo o elevador. Baixei. Às vezes ele fala, baixou mesmo. É verdade? Ele falou, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, valeu. Obrigado, Felipe. Onde que liga isso aqui? Tem um lugar onde põe a chave e liga. Então, é só apertar? É. Ou gira a chave? Vê se parece que gira. Ah, tá. Foi mal. Eu acho que... Olha aí. Baixou alguma coisinha ou ainda não? É, vai demorar. Essa mola, o tamanho da mola. Calma. Não adianta. Ficou muito tempo no elevador. Tem que dar um... É igual o Celta. Tem que dar uma voltinha. É. E aí? Pra trás? Mais pra trás, né? Pra dar um visual aqui. Tá bom. É, baixou. Aqui a gente tá... A gente tava esperando tipo um carro choraboy. Não vai acontecer, né? É um carro de pai de família rachador. Mas ele baixou. Ele vai baixar um pouquinho mais. Ainda vai tirar um dedinho aqui, pelo menos. Vai tirar mais um dedinho. Porque precisa rodar um pouquinho com o carro. Mas, porra, já tá. É que sem as tampinhas fica, assim, horrorosa. É. E tá sem também os... Como a gente só encaixou o para-choque, a gente não colocou os... Os sensores, né? De estacionamento ainda, tudo. Ficou bem... Chega daqui, ó. É bem mais bonita. A baixinha, ela já ficou bem mais bonita. Não, olha. É outro carro, tá? Mas o Iselip é bom pro comportamento. É. Então, vamos botar o Iselipzinho, porque daí ele vai dar mais ainda aquele ground effect. É, eu tenho só medo do Iselip não aparecer muito, né? Não, justamente. Daí a gente bota... Ao invés de mirar ali pra frente, a gente bota ele um pouquinho mais pra baixo ainda, ele fica um pouco mais pra baixo. E vai aparecer bem aquela pegada do original aqui, assim, ó. Sim. Show. Show. Já era. Resolvido. Galera, carro de pai de família rachador. E aí, o que que vem no próximo episódio? É... Troca da turbina e radiador de óleo. É isso. E depois o próximo é deteio e acelerando o carro. Já? É. O deteio eu nem sei se eu vou fazer... Não vou fazer um vídeo muito longo pra não ficar mais do mesmo pra vocês, tá? Tá. Mas vou mostrar o processo de deteio que a gente vai fazer no carro e daí a gente vai levar o carro pra arrancada na quinta-feira. Que vai ser engraçado. Caramba, irado. Tem que fazer mapa ainda. Tem que fazer mapa. Calma, tem que fazer mapa. Tem bastante coisa. Galera, pra quem quiser ver onde todo este carro aqui começou, clica aqui. Membros, conteúdos exclusivos pra vocês, clica aqui embaixo. Quem não é inscrito no canal, clica na bolinha, fazer parte da família Auto Super ou Auto Super Store tem mais de 5 mil itens pro seu carro. Valeu. Valeu. Tchau.